Seja bem-vindo, ouvinte! Tá começando mais um sarazito pra você! Com seu cuia na abertura e comigo aqui de co-apresentador! Você tem que falar seu nome, Lucas! Porque vai ter algum ouvinte novo que ainda não conhece a gente! Então, seu cuia na abertura e o Lucas Turino de co-apresentador! Que, no caso, sou eu mesmo! Isso! Agora todo mundo já sabe tudo o que precisa saber pra gente começar o episódio de hoje! Conhecimento é importante, né? Oh! Importantíssimo! Quanto mais coisa a gente sabe, mais livre a gente fica! Você sabia? É, eu sabia! Sabia ou não sabia? Ah, eu sabia! Porque quando a gente aprende as coisas, a gente fica independente, né? Consegue fazer as coisas sozinhos, pensar por nós mesmos... É isso mesmo, Lucas! Por isso que a escola é importante! Porque lá a gente aprende um pouquinho de tudo! Tá certo que algumas coisas não aconteceram exatamente como ensinam lá! Mas até que eles fazem um bom trabalho! Como assim, seu cuia? O que é que eles ensinam errado? É que tem coisa que aconteceu no mundo quando ainda não tinha como a gente registrar! Ninguém tinha inventado o papel, nem a caneta e muito menos o alfabeto, pra gente poder escrever os acontecimentos! E por isso, os pessoal meio que esqueceram de algumas coisas pra ficar mais fácil de ensinar na escola! O principal exemplo disso é a separação dos continentes, que realmente antes era tudo um só, chamado Pangeia! Mas esse afastamento terrestre não foi tão simples como eles ensinam pras crianças na escola! Ah, não? Não! Foi uma dureza pra gente aqui da América! Eu acho que aqui foi o pior lugar nesse processo todo! Você sabe que antes era tudo um continente só aqui, né? Sim! Então, agora o que ninguém fala é que como a Terra era tudo um continente só, a água era tudo um oceano só também! Era tudo oceano pacífico, porque tava tudo no mesmo lugar, a água! Ah, faz sentido! E quando deu o terremoto que separou os continentes, foi cada pedaço de terra pro seu lado, igual que tá hoje em dia! As Américas foram pro lado, a Ásia foi pro outro, e tudo deu uma movimentadinha! Só que, pensa bem! Quando os pedaços de terra começaram a andar pro lado, o oceano, que era o Pacífico, não tinha por onde passar! Só o espacinho que tinha sobrado perto do Polo Norte e perto da Antártida, não tava dando conta de deixar a água do oceano Pacífico passar pro outro lado e virar o oceano Atlântico! Tá entendendo, Lucas? O espaço do oceano Atlântico tava aberto do lado de cá, mas ele tava vazio! Era só uma rachadura gigantesca no mundo! É, eu realmente não aprendi assim, mas eu tô entendendo! Pois então, em nenhuma escola eles ensinam isso! Mas foi nesse momento que aconteceu o maior tsunami de todos os tempos! A água foi de um lado pro outro, por cima do nosso continente aqui, e encheu o oceano Atlântico! Foi uma onda tão grande, mas tão grande, que passou levando tudo! Durou uns sete dias, enxurrada! Era uns cinquenta metros de altura de água correndo sem parar! A gente que tava vivendo aqui, tivemos que ficar esses dias tudo nadando contra a correnteza! E foi por isso que nessa época, a gente inventou os barcos a motor! Chegou um dia que a gente não aguentava mais nadar, e tivemos que mudar nossas táticas de sobrevivência! Começamos a construir canoa com motor, depois os barcos maiores com telhado, e aí já tava todo mundo morando dentro dessas embarcações! Com os motores sempre ligados, navegando contra a enxurrada de água! Só dava pena dos animais que não conseguiam nadar muito bem, e acabavam sendo levados pela correnteza! Esse acontecimento fez um monte de bicho entrar em extinção! Um tiranossauro Rex mesmo! Todo mundo acha que ele morreu com o meteoro, que veio antes da divisão da Pangeia! Mas ele foi extinto por esse tsunami, que encheu o buraco do Oceano Atlântico! Também, coitado, com aqueles bracinhos pequenininhos dele, ele não conseguia nem nadar e nem se segurar em nada! Então quer dizer que a água do Oceano Pacífico passou por cima do continente americano, pra ir pra onde hoje é o Oceano Atlântico? Isso! E o senhor tava aqui nessa época já? Tava! E tive que ficar nadando pra sobreviver! Nadando e construindo barco ao mesmo tempo! Puxa vida, hein! Tá aí uma coisa que eu nunca tinha pensado! É! A gente tem que saber desses acontecimentos, pra poder entender a existência dos jacarés, por exemplo! Que eles eram dinossauros que estavam aqui na Terra com a gente! Mas depois que veio essa água, eles se adaptaram e começaram a viver dentro e fora da água! O polvo, também! Quando era tudo um continente só, ele era um animal terrestre! Embaixo daquela cabeça redonda dele, tinha um corpo bem magrinho, parecido com um gafanhoto! Só que gigante! Do tamanho de um ser humano! E quando veio a água, eles não conseguiam nadar com aquelas perninhas finas! E por isso, acabaram descartando o corpo e indo viver no mar! Só a cabeça e os tentáculos! Nossa, que loucura! Tá vendo? A história que não foi escrita, tem muita coisa desconhecida! Mas o problema é que não tem como a gente ter acesso a essas coisas! Porque realmente, não tá registrado em lugar nenhum, né? Mas claro que tá! Tá registrado aqui na minha memória! É só me perguntar que eu falo essas coisas! Eu só não escrevo num livro e nem faço desenho de como eram esses bichos, porque foi há muito tempo! E eu já não tenho certeza se eles eram assim mesmo, ou se eu vi isso em algum filme de ficção científica! É só um filme de ficção científica!